Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera eu venho aqui no segundo vídeo de hoje pra falar aqui sobre dois assuntos importantes Um todas as roupas da Mestre e o segundo um... uma coisa que tá acontecendo aí no mundo do Free Fire, um golpe que eu vou tá explicando pra vocês Então pra começar vou tá mostrando pra vocês todos os itens que vão ser da próxima temporada Primeiro aí tá o banner da Mestre, quando você chegar na Mestre na próxima temporada você vai tá ganhando esse banner aí Que tá bem legal, tá diferenciado, eu curti e também vazou a foto de perfil que você ganha na temporada seguinte Quando reinicia você vai tá ganhando se você chegou na Mestre na anterior Então essa aí é a foto de perfil que vai combinar com o banner Tá bem interessante, mas no vídeo de mais cedo eu mostrei as skins, eu vou tá mostrando de novo pra quem não viu Mas tem mais novidades então passa no vídeo de mais cedo também Essas são as skins da Mestre e da Ouro, comenta aí o que você achou delas E também vai tá chegando a nova skin né, o pacote da troca de token da Mestre Que é esse aí o feminino, já chegou masculino e agora vai tá chegando o feminino lá na loja Então se você gostou, você tava esperando ele, vai chegar na próxima temporada e tá bem interessante Comenta aí o que é que você achou Também vazou os banners da prata, da ouro e da diamante, que eu também vou tá mostrando pra vocês agora Então tá bem interessante, eles todos tão nessa pegada aí do da Mestre, mudando só a cor Então vai tá aparecendo pra vocês agora aí, todos os banners que são O da diamante, que é esse roxinho aí em cima na esquerda O da prata, que é esse meio azul, meio verde E o da ouro, que é esse dourado Então tá bem interessante, tão bem diversificados Todos tão nessa pegada de tipo essas luzes com fundo preto Comenta aí se você gostou, se você acha que tá maneiro E qual foi o que você gostou mais, se foi o da Mestre, se foi o da diamante Se foi o da prata ou se foi o da ouro Eu gostei mais do da Mestre, porque ela tá uma cor meio alaranjada e eu curti E o diamante também tá bem maneiro Mas comenta aí que eu quero saber qual você mais gostou E galera, pra finalizar aqui, quero comentar com vocês sobre um golpe que tá acontecendo aí no mundo do Free Fire Que a galera tá pegando a conta das outras pessoas O vídeo completo comentando sobre tudo isso vai tá aí na descrição Que foi o MF News que fez Mas eu vou dar uma comentada aqui pra vocês, pra vocês se situarem O que que tá acontecendo? A galera tá convidando as outras pro sorteio Como tá aparecendo aí na imagem, que também é do vídeo lá do MF News Então passa lá no vídeo dele E participa, fala pra você entrar em um torneio Valendo, sei lá, 2 mil diamantes, valendo prêmios bons E manda um link que seria um grupo do Facebook E quando você entra, você perde acesso à sua conta E essa pessoa que te mandou o link vai tá entrando na sua conta Vai tá tirando o print lá e vai tá falando pra você É dar a gift card pra ela pra ela devolver sua conta Então cuidado aí em links que você entra, o que pessoas mandam Tome muito cuidado com isso E passa lá no vídeo do Morfeu pra ver completinho a história E pra finalizar aqui, eu só vou tá mostrando o vídeo aí Em que eu pego essa skin que tá aí na gameplay de fundo Que é a skin do passe Achei bem interessante, cheguei lá os 110 emblemas, né Então vai tá aparecendo aí de fundo pra vocês Quando eu resgato a skin Comentei se você curtiu esse passe Se você achou que ficou maneiro Eu curti até as skins Principalmente a masculina Mas a feminina também tá maneira Eu acho que só faltou aí na feminina não ter esse rabo Mas eu acho que ficou um skin legal Ficou um skin maneiro Bora tá equipando aqui ela Então comenta aí o que você achou Eu quero saber Então tá bem massa Vamos equipar aqui na Laura mesmo A skin completa E esse novo botãozinho de botar o set todo Eu achei bem legal também Esse botão aqui Escolhi o traje completo Eu achei uma aquisição bem importante Dá uma boa economia de tempo Mas esse foi o vídeo de hoje, galera Se você gostou, deixe seu like Se inscreve aí no canal E compartilha pros amigos Bora só equipar aqui a AK roxa Que ela combina mais com a skin do que a AK vermelha Equipar aqui e finalizar o vídeo É nóis Valeu Valeu